Eu diria que esses últimos dias eu tenho pensado bastante e parece que esses últimos 20 anos passaram assim ó, instalados de os dedos, tantas coisas, tantos sonhos ainda para realizar e aí eu me deparo que eu vou fazer 40 anos, mas ao mesmo tempo eu não me vejo com 40. Eu me vejo uma menina grande, sonhadora, criança grande, feliz que vai fazer seu primeiro aniversário, vai se realizar quando for abrir os presentes, é uma coisa que acho que a criança que sempre existiu dentro de mim vai ser aflorada, então como é se sentir com 40, eu ainda não senti a diferença gigante, porque é a mesma coisa que você olhar no espelho e você ver uma imagem, mas o seu subconsciente não vê daquele jeito. Então é saber que no meu, na minha certidão, na minha carteira de identidade eu vou estar com 40 anos, mas não me senti com tal idade, então essa é a sensação. Tchau! 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 Tchau!